Música Sei que não foi Jesus quem transgrediu a lei do meu Criador Sei que não foi Jesus, sei que não foi Jesus, pois ele é luz O culpado fui eu, por isso sofreu o meu Salvador Hoje estou atendido e te peço, me perdoa Senhor Com a fronte ferida, em grande agonia, ao monte subir Carregando a cruz, até ao Calvário, aonde morreu Eu tenho a certeza, que em seu lugar, deveria estar eu Mas por mim já podes descer desta cruz, meu amado Jesus Peça desta cruz, Jesus Eu não posso mais te ver, coração Pois te peço, por favor Esta cruz é para mim Peça desta cruz, Jesus Que conceda-me o teu perdão Que ofereço um lugar Em meu coração Ele é puro e santo, meu amigo fiel Nunca me abandonou Nunca me abandonou Eu estava condenado Por não saber amar Nem também me perdoar Eu digo que aquele lugar Era somente meu O lugar de meu Jesus O lugar de meu Jesus não é na cruz Seu lugar é no céu Peça desta cruz, Jesus Eu não posso mais te ver assim Pois te peço, por favor Pois te peço, por favor Esta cruz é para mim Desta, desta cruz, Jesus Eu conceda-me o teu perdão Que ofereço um lugar Em meu coração Para mim Obrigado.